Fala galera, beleza? Pessoal já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, mano se liga só Segue lá no Instagram, Samy Underline Fatal Gente, pegamos o top 1 no servidor 3, velho Pra quem não sabe, ganhamos o torneio de Elite dessa semana Não falei nada nas lives porque eu queria mesmo mostrar aqui no vídeo pra vocês Nosso UFC, nosso Raul Calma aí que a gente vai aumentar um UFCzinho legal agora Só pra gente já começar, porque fizemos o torneio, né? A gente aprendeu que precisa dessa medalha porque ela é muito importante, tá ligado? Então já vamos botar aqui nossa medalha nova pra ver se que aumenta Nossa senhora, eu falei, velho, ela aumenta quase 200k de UFC, velho 3kk, 876, 165 Vamos dar uma mostrada no Raul lá Lembrando também que nosso animal Ah, tá com as melhores já, tá com as melhores Eu até ia falar que tinha alguns aqui que não tava bom, mas acho que o Figueiredo já colocou Lembrando que quem fez o torneio, gente, foi o Figueiredo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso elitão Passou desse aqui, acho que esse aqui, não sei o que que era Passou desse, passou do Inchester, passou da Anneli e ganhou do zero, mano Deixa eu ver como é que tá a quantia do Inchester Ó, o Inchester não é fraco, velho Ele é bem forte, inclusive ele tava com praticamente nosso UFC na época, né? Porque eu tava sem a medalhinha e tava com uma arma normal igual a dele Então, tipo, não é um cara fraco, velho O Figueiredo jogou, deve ter jogado muito bem Vamos ver como é que tá o Raul aqui O bruxo tá com 3kk e 500 O bruxo tá muito forte, mas Olha que legal, até Ah, dá pra colocar avanço até no escudo, mano Verdade, não tinha lembrado disso A gente ficou, tipo, full avanço 1 Mas o dom ainda pra colocar Eu não tinha me ligado nisso Deixa eu ver quanto espera a gente tem Acho que nem tem pedra pra colocar avanço no dom ainda Mas, de qualquer forma, dá pra dar uma olhadinha aqui, né? Vai que, né? 20 pedras Não vou tentar ainda não, vou deixar de boas Dando 9, dando 9 Deixa eu ver como é que tá os nossos danos aqui na conta Pra gente dar uma evoluída Mas, mano, se a gente upar de nível, a gente consegue evoluir bastante Tenho até que ver como que a gente consegue ocupar esse nível Porque é penado, mano Tamo morrendo nesse nível 51 há muito tempo, tá ligado? Mas, enfim A gente reportou pro GM sobre esses anéis aqui, velho Pra gente fazer uns anéis melhores, né? Tipo, pra desbugar, pra gente conseguir fundir eles E daí vai conseguir realmente dar um pouco mais de UFC na nossa conta Eu tô esperando a resposta pra ver se já resolve logo Então, por isso, eu vou dar um pause e ficar esperando, né? Pra ver se a gente já consegue resolver tudo isso E eu já dou uma olhadinha como é que a gente pode aumentar esse nosso nível, beleza? Já voltamos aí, galera Na moral, pelo torneio de Elite, pelo top 1 Deixa o likezão aí pra gente, tá? Aproveitar aí que mandar um salve pro Gustavo Elite S3, ó Tamo junto, mano Tamo junto, velho Salvado É nóis, mano Valeu Galera, eu descobri como é que ganha um XPzinho aqui, ó Nessa missão aqui De consumo Falta gastar mais 7k A gente ganha 10 mega poções Então, vamos gastar ali 1 em 7k Pra gente ganhar essas mega poções E eu já vou comprar, mano Não que faça efeito Mas caixa de arma, será que compensa? Ah, vamos comprar pra ver Vamos comprar pra ver Porque aqui tá bom Tá bom E vamos lá pegar esse Pegar esse consumo aqui Nossa, pra gente tentar Tentar upar de nível Será que dá? Acho que se não der vai chegar perto, tá ligado? Então pra gente já é pelo menos um Alguma coisa Porque se a gente upar de nível agora, mano Vai ser muito bom Porque a gente vai conseguir Hum, não vai upar não Vai ficar no pouco, mas não upa Você tá vendo que É difícil palpar esse nível, mano Ó, se bem que vai ficar beirando, velho Ah, não Nesse vídeo vai ter que upar de nível Quase 97% Já volto Vou ver se tem algumas missões lá de consumo ainda Ó, aproveitar que a gente já consumiu ali Já vamos pegar esse prêmio Esse prêmio Deixa eu ver Outro de consumo Mais esse prêmio Mais esse prêmio Nossa, velho Dá mil cartinhas Que a gente vai pegar de consumo ali Caramba Nem tinha me ligado nisso Porque compensa, velho Compensa e bastante Deixa eu ver como é que tá também Nossos títulos, tá Deixa eu dar uma olhadinha Nesse consumo aqui Mas não sei se esse consumo aqui vai tá Nem vou pegar Só esse aqui que dá um XP Vai Um XPzão compensa Vamos coletar tudo aqui do torneio E vamos dar uma olhadinha no Ó, já vamos colocar isso aqui, ó A gente pode upar Nossa, quase pra upar, velho Vamos dar uma olhadinha Onde que eu tinha falado Vou botar as coisas aqui Ah, nas cartinhas, tá Vamos nas cartinhas ali Dar uma arrumada Tá, vou tentar abrir tudo isso aqui, ó Pra ver se a gente consegue dar algum up Já voltamos Galera, voltamos aqui Agora vamos tentar Upar algumas cartinhas Porque ela do UFC é legal Olha só 3kk876 Vamos ver quanto que um nível da cartinha Ela aumenta pra gente de UFC, tá Eu tô curioso mesmo Que eu preciso saber Porque até Importante demais Porque essas cartinhas aqui Imagina quando atualizar, velho Porque elas dão muito UFC Quando atualizar, irmão Meu Deus, esquece Esquece, esquece Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Upamos um nível dela Tava com Olha só, mano Dá mais Dá 13k de UFC Um nível, mano Agora vamos upar o outro nível 13k de UFC, mano Você tá louco, velho A gente vai pegar então 3kk900, né Isso mesmo Acho que até mais um pouquinho De 900 Autoclique Mano, ó GS Autoclique, velho Baixa aí que é top, tá Meu Deus do céu Me patrocina Autoclique Porque, meu Deus Todas as propagandas Que eu já fiz pra vocês Tá bom, tá bom Pode Isso, obrigado Ó 3kk902 Misericórdia, velho Esse aqui acho que não vai upar não Então eu nem vou tentar Senão vai só ocupar tempo Cara, eu vou ficar esperando Realmente eles resolverem Aquele negócio das joias Que é algo que eu preciso E que vai aumentar a FC Atributo pra gente Então eu vou dar uma superadinha aqui Daqui a pouco a gente já volta Pra ver se conseguiram resolver Tá, já montamos aí Galera, descobriu O Unique Upa este nível agora, ó Preciso fazer 2 PVP Que vai ganhar 10 Super Poção Eu acho que 10 Super Poção A gente consegue tá upando E daí a gente upa prática Upa tudo, beleza? Eu vou tentar lá Upar esse Fazer esse 10 PVP 2 PVP E a gente já volta Que dá pra upar o nível Haha E dá pra upar esse aqui também De quebra Que legal, velho Vai dar bom Galera, último PVP aqui Pegamos uma fake Só pra gente realmente Testar como é que tá Nossa continha E ver como é que é Essa arma, né? Muita pessoa não conhece A espada de vidro Fantasma de vidro Então vamos mostrar aqui Pra vocês como é que Funciona essa arma Ela é Poe Tridente, tá? Já pra avisar O Poe dela deve ser, mano Aquele tipo Um Poe arrasar todo mundo Acabar com os caras Tá ligado? Então vamos ver aqui na prática Porra Fique precisava fazer tudo isso, né? Nossa, mano Não vou conseguir nem dar Poe agora Caramba Eu tomei uma rochada da Fake aqui Ó Tiro dela mais 2 Tiro bonito, né? Só falta a Fake usar agora Mais 2, meu deus Oh, meu deus Misericórdia Eita, eu vou cair Tá, vou ter que sair daqui Não era minha intenção, mas Tem que correr da Fake Não vou dar um Poe aqui, não Porque senão É Tridente, mano Agora dá pra dar Qualquer coisa dá pra Mais 2, ó Mais 1 Aí Nossa Ó, vou mostrar o Poe Zão pra vocês São 3 É de vidro mesmo Bagulho de trigo É da hora, véi Mas enfim Acabamos o PVP aqui Vamos lá Se a gente upar o nível A gente vai conseguir o Paz Prática A gente vai conseguir o Pau Pet Vai dar uma eficiência legal, véi E claro O que mais importante É atributo subindo, né? Atributo subindo pra gente Ah, você tá doido? Mano, vamos ver Mano, as cartinhas sobe Meu Deus, mano As 13k de FC Cada up de carta, véi Muita coisa Muita coisa Onde que é aqui, hein? PVP, né? Cara, ainda bem que eu vasculhei tudo Pra conseguir achar o negócio De upar nível, véi Demoramos 2 anos Mas conseguimos upar esse nível aqui Deixa eu ver quanto que vai aumentar de life 50k trazendo 78 Deixa eu tirar aqui um dom Cara, aumentou 1k de life, véi Esse negócio é bom Ainda mais no PVP do combate lá Vai aumentar mais ainda Muito bom Muito bom Você não tem a opção De não upar, tá? Você tem que upar sim Vai upar Enfim nível 52 Mais 250 de life Acho que vai dar mais uns quentinhos Também ali, né? Deixa eu ver Ó, é Deu mais uns quentinhos mesmo Tá bom Vamos upar as práticas aqui agora Mais importante primeiro Na defesa Será que dá pra upar duas? Não sei, né? Vamos tentar upar a sorte, vai Ah, quase, mano Ó, aumentou o FZ legal Deixa eu ver só uma coisa aqui Dá pra, talvez dê pra upar Talvez dê Deixa eu dar uma olhadinha aqui Em itens Isso aqui, ó Vamos ver se vai Porque falta pouca ali, né? Se a gente Dá pra usar cinco a mais Talvez dê pra upar Isso, perfeito, mano Conseguimos upar aqui, beleza Aí a outra fica pra amanhã Ó, 3kk 909k Quase 910 Mas se a gente vai upar o pet Vai dar pra upar 910 sim Ué, cadê as comidas? Cadê as comidas? Guardaram aonde minhas comidas? Imagina os caras vendendo comida Não, tá aqui, ó Vou botar esses aqui Que a gente não Acho que já dá pra upar com isso daqui, né? Colocar esse aqui Que vai ocupar espaço Isso aqui também Fechou Nosso petinho Nível 52 Deixa eu colocar os atributos certos Acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Depois eu vejo Cara 3kk 921k De FC Então agora Tamo fortinho Tamo ficando Lembrando que a gente pode upar agora, tá? Que é agilidade E HP ainda Que vai dar um FC legal também E essas cartinhas Mano, nosso foco agora vai ser o quê? Tem muita composição Mais 90, tá vendo? Sendo que a gente gera Pra tá full 100, velho E tem muita composição 90 Então tipo Isso aqui, velho Vai gerar muito FC pra gente Então a nossa ideia É juntar o máximo de composição possível Pra tá tentando deixar 100, né? Acho que o CD inteiro tá full 100 E a gente tá full 90 ainda, velho Então tipo Dá pra subir esse FC mais ainda E também as cartinhas Que elas dão muito FC Então dá pra dar uma focada aqui Um pouco mais nela também Ela vai até 50 Nossa tá 44 Já voltamos aí, mano Vou ver se resolve o negócio das joias Senão a gente vai encerrar Eu vou ver se vai resolver por agora Que eu quero postar esse vídeo meio dia ainda Galera, voltei aqui Como a gente não pode ficar esperando o tempo inteiro Eu vou encerrar por aqui Até porque a gente já fez bastante evolução também Não esquece de deixar o likezão aqui Vamos bater 300 likes, mano Que os do S3 Vocês estão curtindo pra caralho Tô ligado, né, mano? Então deixa o likezão pra gente Se inscreve no nosso canal Se você for um pessoal novato Que não for inscrito ainda E é isso, velho No próximo vídeo A gente consegue fazer mais algumas coisas, tá? Se pá, eu posso pegar um Um colazinho novo que eu vi ali Esse colar aqui, ó Ó E claro, também tentar fazer essas joias aqui, né? Mas tem um colazinho aqui top, ó Vou mostrar pra vocês Se liga só É recarga de Halloween Olha só, mano Recarga de 100k Olha esse colar, velho Colar 99 Com um monte de defesa E talvez, velho Dá pra gente Vamos ver Vamos analisar como é que tá as coisas Porque também não pode gastar um monte de dinheiro assim Mas é uma minha melhor que é nossa E a gente pode observar É algo que, pô, legal, né? Vamos ver se pode ser possível Mas vamos analisando como é que vai ser a conta nos próximos dias Aqui o servidor 3 tá voltando, tá, gente? Tipo, muita gente tá voltando a jogar Já tem gente querendo comprar as contas aqui Inclusive já vendi contas aqui também Galera, se você quiser comprar ou vender conta Mano, fala comigo no Instagram aqui, ó Sami Underline Fatal Fala comigo lá, velho Que daí a gente negocia algumas contas, tá? Tanto pra vender quanto pra comprar Beleza? Tamo junto demais, velho Espero que vocês tenham gostado Tchau